Partindo da propriedade Hirata do salão principal e pulando lá no poço, agora a gente vai para um outro local. No vídeo passado a gente mostrou um local bacana para testar o contra-ataque Mikiri, porém agora a gente vai colocar a nossa habilidade à prova, enfrentando o lanceiro Eshin de Misen, caçador de shinobi. A gente pega esse atalho ali, fica escondido nos bambus, e chegando aqui nessa área, podemos matar esse guarda que já fica logo na entrada, e depois a gente já se esconde o mais rápido possível entre as flores. Se o arqueiro que fica logo ali nos ver, você pode voltar lá atrás e ir num tronco de árvore que fica atrás da casinha, mas se ele não ver, você continua no stealth, vai tentando eliminar todo mundo dessa área, para deixar somente o lanceiro para a gente enfrentar por último. Porque ele é um pouco mais chato, ok? Esse cara aqui do machado pega ele primeiro, porque normalmente demora mais para morrer. Esse aqui a gente consegue quebrar a postura dele de forma rápida, e o arqueiro também da mesma forma. Depois que você matou todos os guardas, utilize a técnica da amnésia, fuja da área até que o lanceiro esqueça da sua presença, então você pode retornar de forma stealth e matá-lo da primeira vez sem que ele te veja, ok? E aí a segunda vida dele, de fato, a gente vai ter que utilizar uma estratégia para vencê-lo. Basta ir bem devagar pela grama, que normalmente ele fica andando ali na área, e um momento ele vai virar de costas, de forma que você consegue ir atrás dele sem problema algum. Marque-o com o R3, com o analógico da direita, e pronto. Pegou por trás, pode começar a batalha. E aqui você vai ter duas estratégias diferentes. A primeira que eu recomendo é que você utilize o que a gente mostrou no último vídeo, contra-ataque Mikiri. Sempre que ele for te dar uma estocada, você aperta o botão da esquerda para frente e bolinha, e aí você vai pisar na lança dele, quebrar a postura, e vai conseguir uma brecha para atacá-lo. Então vá se movimentando, esperando você reparar que ele realmente vai dar um golpe de estocada, então você avança para frente e bolinha, e executa aí o contra-ataque. Outra forma é ficar pressionando ele, e se você pressioná-lo bastante, dá para defender algumas das suas estocadas também com parry, e continuar atacando, e aí você consegue quebrar a postura dele de forma rápida também, que é o que eu vou mostrar agora. Parry continuando os ataques, parry e atacando. E assim, a barra de postura dele se enche muito rápido e você consegue finalizá-lo. Então, você ganha aí uma conta de oração, que pode posteriormente melhorar o seu ataque, também a sua vitalidade, e abre ali caminho para você seguir até o pai do menino, onde a gente vai pegar a chave para abrir a localização onde a gente vai enfrentar a senhora borboleta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece aquela voadora de dois pés no like. Para mais guias de Secreo Shadows Die Twice, siga o canal, e se você já segue, dá um confere no sininho das notificações, para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus